O governo federal anunciou o acordo de cooperação para o desenvolvimento tecnológico e acesso do Brasil à vacina para a Covid-19. A parceria é com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e com a AstraZeneca. No Brasil, a tecnologia será desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O acordo prevê a transferência de tecnologia de formulação, o envase e o controle de qualidade. Serão duas etapas e o Brasil assume os riscos da pesquisa. Na fase inicial, serão 30,4 milhões de doses da vacina, no valor total de 127 milhões de dólares, incluídos os custos de transferência da tecnologia e do processo produtivo da Fiocruz, estimados em 30 milhões de dólares. Os dois lotes de 15,2 milhões de doses cada disponibilizados à Fiocruz, deverão ser entregues em dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Se a vacina for segura e eficaz e o Brasil confirmar o registro, serão mais 70 milhões de doses, no valor estimado de 2,30 dólares por dose. Para o secretário nacional de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros, a partir de uma resposta de eficácia dos testes, estima-se que no início do próximo ano já possa ser realizada uma campanha de vacinação, já definindo os públicos prioritários, aqueles que estão mais vulneráveis à Covid-19. Você pode ter acesso a esse tema, a mais informações sobre esse tema, através do site do Ministério da Saúde, que é o www.saude.gov.br. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.